Caramba, o que eu fui fazer da minha vida, hein? Casando de novo, olha só quanta gatinha lá fora e eu aqui preso num casamento com filhos e a vida acontecendo lá fora Olha só a Maura, como é que ela está, toda desleixada Nossa, nessa foto aqui ela está simplesmente linda Não dá para ficar nessa não, vou resolver isso e é agora Maura, deixa eu te falar um negócio Você sabe que o nosso casamento já não vem bem há algum tempo Não, para mim está tudo ok Não, Maura, não pode estar tudo ok de jeito nenhum Porque quando eu casei com você, você era uma mulher bonita, vaidosa Você se arrumava, hoje olha só como é que você está vestida Parece que você perdeu o interesse pela sua própria vaidade Você não se arruma mais, não passa uma maquiagem, não arruma um cabelo E não dá, Maura, sabe? Lá fora um monte de mulher bonita, um monte de gatinha que a gente vê É o seguinte, não tem jeito, não tem jeito e assim, eu quero me separar de você Separar? Como assim, Benê? Eu doei a minha vida inteira por você, por essa casa, cuidei dos nossos filhos E agora você vem falar isso para mim, realmente eu não tenho tempo para estar maquiando Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, dentro de casa, cuidar de você Maura, eu não estou feliz nessa relação E quando a gente não está feliz, não é legal, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Para você não dizer que eu fui a pior pessoa do mundo Eu vou sair de casa e vou deixar você ficar aqui com os nossos filhos, tá? Espero que você possa repensar a sua vida E que você possa voltar a ser uma mulher vaidosa Eu quero saber que eu estou saindo Benê, vamos conversar, ninguém termina um casamento assim do nada, não Não, nós já estamos conversando e por mim já está decidido Você fica, eu saio e eu vou aproveitar a vida lá fora com as mulheres bonitas, tá? Não acredito que você está me abandonando Estou indo, Maura, fica Estou indo em nossa casa Para onde você vai nessa hora? Vou sair Sair, mas com quem? Para onde? Sozinha, eu vou fazer compras Você tem dinheiro? Até onde eu sei? Você se comprometeu a pagar tudo o que eu quero fazer Então, posso fazer cabelo, unha, tudo com o seu dinheiro Então não reclama Nayane, você é muito diferente da minha ex-mulher Minha ex-mulher, ela cuidava da casa, cuidava de mim, fazia comida Você só quer saber de luxo, de passeio, de ir para o shopping fazer compra De estar no salão de beleza, de andar com as unhas impecáveis Complicado, hein? Se ela fosse tão boa assim, Benedito, eu estarei com ela, não comigo Não teria me procurado E outra, você tem que parar de reclamar, cara Olha aqui, ó Você acha que eu vou gastar as minhas unhas lindas, perfeitas Para lavar a louça, passar roupa para você? Não, não Você está muito enganado Porque eu não sou sua empregada, tá? E se ela fosse tão boa, eu estaria aqui É, Nayane, eu percebi que com você eu entrei num barco furado E eu percebi que eu entrei num barco velho E bem sem dinheiro, né? Porque você vai perder tudo isso Quer saber? Não vou perder meu tempo com você, tá? Vou dar licença, vou pegar minhas coisas e vou embora Alô? Maura? Oi, Benedito? Então, Maura, eu estou ligando para você Porque eu estou com saudade de você, das crianças, tá? Como é que estão as coisas por aí? Saudade de mim? Ah, entendi Não, das crianças eu até entendo Agora, de mim? Sim, Maura Saudade de você, uai É... E outra coisa Sabe aquela menina que eu estava com ela? A gente não está mais junto, não Não deu certo, não Com o tempo eu descobri que você sim É uma mulher de verdade É a mulher da minha vida É a mãe dos meus filhos Deixa eu te falar, sabe? É uma coisa que eu sinto muita saudade também Daquele pão de queijo, Maura Só você sabe fazer Nunca mais eu consegui comer um pão de queijo igual àquele Você podia me convidar, né? Para mim aí Para a gente tomar um café Comer um pão de queijo daquele junto O que você acha? Ah, então a saudade que você tinha era da empregada, né? Pois é Esses valores todos aí Que você está falando que eu tinha Essas qualidades, né? Você poderia ter tido esse reconhecimento Quando você estava aqui comigo E não depois de ter me abandonado Me deixado sozinha Imagina, Maurinha O que é isso? Não, eu concordo com você Eu errei Mas me dá uma outra chance, tá? Ó, se você quiser Eu posso trabalhar um pouco mais A gente contrata uma empregada, tá? Não tem problema não O importante é que assim Hoje eu sei que você é a mulher da minha vida Saiba que você não é o homem da minha vida Até porque eu já tenho, tá? Oi, amor Oi, vamos? Vamos, a gente vai se atrasar Quem que tá no telefone? Ah, é só o pai dos meus filhos Antes de tudo Valorize quem está do seu lado